e antigamente o negócio era diferente aqui na casa do meu avô aqui no sítio malhadinho custói da pernambuco tirei muito leite de capa para comer com xerém chegava da escola eu ia para a escola eu andava daqui na escola dá mais ou menos que uns três a quatro quilômetros dá quase uns quatro quilômetros nós ia a pé estudar da fome menina quando não tinha merenda quando não tinha merenda lá na escola eu geralmente eu vinha apressava o passo quando a professora liberava lá e chegava em casa tinha uma panela de xerém e as cabras do meu avô era criado na porta da casa assim tinha um chiqueira as cabras tudo parida com os cabritos novos aí ele mandava nós tirar o leite das cabras pode tirar o leite e eu toda a vida fui apaixonado por leite eu vejo alguns vídeos aí das rapaziada aí desafiando os parceiros para beber leite eu digo se ele desafiasse eu é a mesma coisa da chocolate a menina eu beber leite é a mesma coisa da chocolate a menina eu sou apaixonado por leite só que na época do meu avô a criação era pé dura a rapaziada sabe o que é criação pé dura acaba pé dura aí hoje em dia aprenderam uma moda agora agora é boa é meu sobrinho lucro aqui que tá criando boa aí tem tem tá com começo aí um criatório zinho aí o boé é a criação agora isso é traquinha igual a menina isso é novinha ainda é um bruguelo isso é traquinha igual a menina agora o boé é bom pra peso a leite não a raça hoje que tá se espalhando aí no nordeste hoje é quem tá dominando é o boé hoje a raça de bode mais comercializada aí hoje no comércio hoje é o boé foi bom é tá na vez só que o bom é bom papel é uma criação bonita boa papel é uma criação dócia agora para leite não é bom não aí naquela época eu me lembro eu estudava com a professora dílsa comecei com luísa depois fui para a dílsa aqui no sítio aí quando ela liberava eu lá para eu vinha correndo para comer xarém com leite de cabra eu tirava o xarém eu tirava o leite da cabra ia ali no chiqueiro tirava que era só dava 50 metros da porta da minha casa para o chiqueiro eu tirava o leite da cabra eu não cozinhava não eu comia cru e eu achava melhor o leite tirado a tardezinha do que a manhãzinha porque a tardinha ele tinha um cheiro de folha o leite tinha um cheiro de folha quando eu estava meio esfomeado não dava tempo de frever não eu botava ali dentro do xarém quente e aí o xarém para quem já fez xarém moído de máquina o xarém de antigamente o xarém há dez anos atrás era diferente o xarém era moído com a máquina minha mãe lavava aquele xarém para tirar a palha não é que eu nem vou escrevendo no supermercado e amanhã aquele xarémzinho pronto que qualquer mulher sabe fazer não antigamente tinha que moer o xarém botar de molho o milho botar de molho para quem não sabe é deixar pré cozido o milho fica pré cozido ela numa máquina aí peneirava o processo é grande peneirava botava numa bacia para poder para lavar lavar para tirar aquela aquela palha que o milho tem uma palha não é que nem esse do mercado já vem pronto não aí fica uma goma a goma se coloca depois que cozinha o xarém o xarém de antigamente não é que nem o de hoje não aí aquela goma ficava para colocar no xarém depois que o xarém já estava quase cozinhado aí geralmente mamãe dizia eu não vou botar a goma no xarém não porque eles vão estar já chegando da escola e quando ele chegar ele ele já chega descobrindo a panela para comer eu era apaixonado por leite ou rapaz aí mamãe dizia tira teu tira teu prato de xarém para poder botar a goma no xarém aí eu tirava aquela patada de xarém porque ele sem a goma ele não ofende não agora se colocar a goma nele assim que você colocar a goma não pode tirar não porque aquela goma está crua e aquele milho cru pode ofender aí eu tirava aquela pratada de xarém aí minha mãe lá botava a goma muita gente aí vai ver vai saber o que eu tô falando só que essa rapaziada da cidade vai saber porque eu tô explicando mas é essa rapaziada do sítio essa rapaziada do 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 da terceira idade principalmente vai saber uma beleza que eu tô falando aí botar aquela goma ali dentro que era para dar liga no xarém aquela goma a goma já é do próprio milho aí mexia 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 e ficava lá no fogo a tarde tendinho aquela panela mexendo 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 aí meus irmãos comia xarém e feijão e eu comia com leite de cabra eu até hoje eu sou apaixonado por leite eu vejo aí uma rapaziada desafiando os parceiros nos grupos olha eu não vou dizer nome não que era tira olha eu vou desafiar fulano uma canequinha de leite meio litro de leite eu bebo leite feito menino tá comendo chocolate pra mim é um hobby é beber leite eu quero ver eu acho bom o leite de cabra que tem o gostinho da folha muita gente pensa que é o cheiro do bode é não é porque o leite da cabra é um leite mais forte ele tem ele tem ele tem ele tem um sabor da folha do alimento que a cabra como aí eu achava bom aí hoje até isso mudaram aquelas cabra boa de leite aquelas cabra anglobiano aquelas cabra ainda ainda tem uma raça boa de leite aí a pardalpino é a sânia ainda tá no comércio mas aquela cabra pé dura mesmo a legítima boa de leite que geralmente era pé dura não tinha sânia não tinha anglobiano não existia a pardalpino não era criação pé dura e hoje a a moda agora é o boé isso aqui é é um é um é um bruguela ainda agora é impossível isso é isso é menino traquina isso é impossível isso não é porque ele é brabo não porque ele gosta de estar traquinando ele não pode estar quieto não tem uma formiga nas orelhas ah pois é rapaziada tá aí uma das minhas histórias quando eu vim do caminho da escola e a bola que a gente brincava geralmente quando quando tinha merenda na escola aí nós dizia não hoje nós vamos muito cedo pra casa não hoje dá tempo nós dá uma brincadinha vamos fazer uma bola pra nós brincar sabe o que era a bola pegava uma meia velha enchia de 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 pano dentro ou folha ou qualquer outra dentro enchia fazia aquela bola desse tamanho com uma meia aí vinha chutando de lá pra cá muitas vezes dando na cabeça do dedo não aperta porque não tinha esse negócio de 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 chuteira de de tênis que nem a molecada hoje quando vai pra uma escola escolhe a a o tênis escolhe o sapato naquele tempo não a opção que tinha era um chinelinho entourado muitas vezes o cabine mandava com o prego tava atorado o botão que quem que quem é do sítio sabe disso aí bota um prego bota um prego no 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 chinelo pro chinelatura mais o chinelo tora aquela correia ou antes de torar a correia joga logo pra lá não quer nem saber aí antigamente tinha uma chuteira que menino jogava que chamava-se que chute ele tinha ele tinha dois cravos ele tinha três cravos na frente assim no peito do pé os que chutam quem 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 é da minha época sabe do que eu tô falando três cravos assim na frente embaixo no solado aí tinha um no meio e dois atrás cinco cravos que tinha parecia o pé de um cachorro quando o cara pisava chamava nós chamava de que chute que eu acho que era o nome mesmo é que chute aí hoje é chuteira é tênis é caneleira é não sei o que mais lá a molecada hoje pra ir pra escola tem que se enfeitar perfume tem que ser do bom se não for do bom naquele tempo o perfume que eu usava sabe o que era eu lavar a cabeça com sabão em pó chegava botava um bocado de sabão em pó eu pegava a cabeça cabeçona meia grande aí eu minha mãe botava um punhado de sabão em pó assim aí eu aí eu molhava a primeira cabeça aí chegava com um punhado assim de sabão aí botava assim esfregava assim que era pra não cair né que nós ia tomar banho no rio não era em banheiro tinha banheiro em casa não nós ia tomar banho no rio aí botava aquele sabão assim na cabeça esfregava agora menino dava uma quintura da febre na muleira a muleira do cabelo ficava pegando fogo antes do cabelo chegar no rio aí quando chegava no rio eu lavava pro cabelo ficou bem lisinho só que hoje nem eu quero mais não até eu já aprendi a moda hoje é shampoo hoje é condicionador aí tomava banho naqueles poços aí daí a pouco o sabão saia né o sabão em pó saia já tinha perdido o efeito nós começava a ralar a água do poço aí nós ficava bonitinho pra ir pra escola ficava um menino cheiroso danado e não tinha negócio de usar perfume quando tinha perfume era uma de flor que muita gente não sabe nem o que é uma de flor um frasquinho azul assim um desodorante assim uma de flor o cheiro da mulher que nós achava aí hoje a molecada é rica e não sabe só que assim a minha época era uma época melhor era uma época mais sadia era uma época que menino brincava a gente fazia bola pra brincar a gente fazia estilinho que muita chama de peteca estilinho pra tirar em passarinho a gente montava em jumento montava em cavalo era uma brincadeira só hoje o menino não monta mais no jeque o menino não monta mais a cavalo o menino não brinca mais de estilinho brincava de bila isso aqui era na carne viva geralmente a bila você tem que fazer uma força aqui no dedo né fazer assim pra prender a bila aqui isso aqui do meu dedo era na carne viva brincando de bila qual é o menino hoje que brinca de bila? aonde é que você vê o menino hoje brincando de bila? se eu ainda ver o menino brincando de bila eu vou filmar pra eu recordar a minha época que eu era criança mas hoje ninguém brinca de bila mais não hoje é no tablet, no celular, no computador menino hoje é outra história é namorando menino hoje com 10 anos aí de namorada no meu tempo eu eu com 15 anos doido pra arrumar namorada mas eu chamava de moleque ainda mijava na cama e dizia vai enxugar o teu mijo geralmente o ditado popular era assim vai enxugar o mijo moleque quando uma criança queria namorar assim com 12, 13, 14 anos dizia homem vai enxugar o mijo o ditado popular era esse vai enxugar o mijo a rapaziada aí que tá do outro lado da tela aí sabe do que eu tô falando pode até não saber a rapaziada das capital mas dos interiores sabe era desse jeito era dessa forma rapaziada minha história isso é fato viu pode analisar direitinho e tudo que eu contei aqui é fato é realidade tamo junto curta nossos vídeos aí se inscreva em nosso canal e nós estamos apenas começando tem muita história por aí ainda e aí e aí e aí